No Congresso Nacional, Jair Bolsonaro afirma que a Constituição é o único norte da democracia. O presidente eleito discursou no evento em homenagem aos 30 anos da Constituição de 1988, no primeiro compromisso público dele em Brasília desde a votação. Acabou a cerimônia ser realizada com atraso, afinal era 5 de outubro, porque nós estávamos em meio ao processo eleitoral, como é evidentemente de conhecimento de todos. E foi dito durante aquela cerimônia, que eu acho enfadonha, desnecessária, mas o Brasil adora cerimônias oficiais que custam caro e não servem para nada. Mas tudo bem, ele falou óbvio, claro que o norte é a Constituição, a procuradora também discursou, o presidente do STF, o Brasil gosta de falar muito e fazer pouco, né? Isso faz parte um pouco da característica da elite nacional e tal. Mas falou óbvio, é claro, é a Constituição. Está em risco a democracia? Não está em risco a democracia. Está em risco o Estado Democrático e Direito? Não está em risco. Está em risco a Constituição? Também não. As coisas seguindo, veja aquela história que o Brasil ia acabar depois das eleições, não aconteceu nada. O que está acontecendo é a organização que é natural de um novo governo e aqueles desencontros que são naturais também na formação de um ministério.